E fala aí, aqui é o Aguila e hoje bora ver como você jogar o novo mapa do Among Us Então, se liga só, eu tinha gravado um vídeo aí mostrando pra vocês o novo mapa que saiu, beleza? Algum de vocês falou que não conseguiu jogar no celular, mas hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui como você jogar Antes desse vídeo começar, eu vou falar pra vocês que eu criei um novo canal, tá aqui na descrição Se inscreve lá e também se inscreve no canal da Nani, beleza? Então é o seguinte, ó, vocês vão vir nesse vídeo aqui, ó, saiu o mapa de verdade Vai clicar nele, beleza? E vai vir aqui na descrição, ó, bora aqui na descrição aqui, certo? Aqui tem, ó, jogue mapa novo aqui, beleza? Jogue mapa aqui, bora clicar Deixa ele abrir ali, certo? Deixa ele abrir Ele abriu aqui, ó, ele vai começar a carregar o projeto, beleza? Aí vocês esperam Tem que esperar, tá indo, ó, beleza, agora se vocês assistiram o vídeo de ontem Vocês lembram que lá no vídeo eu mostrei que tinha essa bandeira aqui Agora o que que faz? Clica aqui na bandeira, beleza? Ó, tá carregando ali Beleza? Clica, clica, clica aqui no Freeplay Beleza? Se vocês quiserem, o que que vocês fazem? Vocês colocam o celular, mudam a rotação do celular Como é que eu faço isso? Você vai descer aqui, ó, e tem aqui, ó, rotação de tela Aí vocês clicam aqui e botam o celular deitado, certo? Bota o celular deitado que aí ele vai ficar deitado também, tá vendo? E vocês quiserem, vocês clicam nesse lado aqui, ó, que aí ele vai tá, ó Aqui vocês vão escolher o lugar, beleza? Ó aí, carregou a manguinhas Aí tá aqui, aí vocês vão perguntar, ah, e como é que eu faço pra controlar? Como é que você vai fazer pra controlar? Eu vou lhe mostrar lá no PC, certo? Mas vocês tá vendo aí, ó, carrega, tá vendo? Carregou no celular Então, eu tô aqui no PC, isso daqui é um emulador, tô aqui no aplicativo do YouTube, beleza? E eu tô aqui, ó, vou clicar aqui PC lembrando, eu tô no emulador Pra tu que não sabe o que é emulador, é um programa que simula um celular no PC, certo? Eu tô aqui no link, ó, bora clicar Ele vai começar aqui Aqui eu vou escolher qual browser que eu vou usar Se o de vocês não estiver carregando, procurar um desses três browsers, beleza? O Google, o Puff ou o Firefox, beleza? Eu vou botar pra abrir com o Google aqui, que o meu tá indo de boas com o Google, certo? Deixa ele carregar aqui A mesma coisa que tava lá no celular Agora tá carregando aqui no PC Mas aqui é no emulador, beleza? Aqui é no emulador Ele vai carregar do mesmo jeito que carregou lá Tá aqui, então abrindo tela cheia Ele vai ter que esperar aqui, ó Apareceu a bandeirinha, você vai clicar em cima Espera carregar o Among Us Lembrando, esse daqui não é o Among Us original Mas você vai poder jogar o E-Chip, certo? Tá aqui, ó, certo? Deixa ele entrar aqui que eu vou mostrar pra você Aqui você vai escolher o lugar que você quer E tá aqui, ó Se eu for clicar com o mouse, não vai ir Aí é o que eu vou fazer O boneco mexendo ali, ó Tô indo com o teclado Aí você vai perguntar Ai, como é que eu vou fazer isso no celular? Pra tu fazer isso no celular Tu pode fazer o seguinte Tu vai ter que ter um teclado de computador E também um cabo Ter um cabo Esse cabo que eu tô mostrando pra vocês aí Agora na tela Vocês vai ter, beleza? Mas como eu mostrei pra vocês ali Tá carregando de boas no celular Pra você tá Pra você tá controlando ele Como eu falei Você já precisava de um teclado E se caso não tiver um teclado Eu vou ver lá Se eu consigo colocar Alguma configuração no Android Pra gente tá rodando Esse Among Us aqui no Android, beleza? E lembrando Esse daqui não é oficial Mas vocês conseguem jogar O mapa novo aí, beleza? Então é isso aí Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Larga o like, compartilha Comenta se você conseguiu Carregar essa mangueira No celular de vocês É nóis E fui Valeu